Bom, primeiro a gente, acho que todo mundo está querendo saber como é que está a sua situação, né? A gente tem visto toda hora, de vez em quando parece que você vai e não vai, dá uma regredida no negócio, de vez em quando parece que você tem chance de jogar e não joga. Como é que você está com a chance de você já voltar a jogar agora? Tem alguma previsão? Bom, eu estou sempre num processo um pouco complicado, vamos dizer assim, né? Porque eu sempre estou com um pouco de dor na mão, no punho, onde eu tive a lesão em abril. Então, eu estou treinando sempre, né? Como vocês podem ver, a maioria das vezes sempre estou treinando separado, com o treinamento de goleiro, eu treino com dor, né? Às vezes a dor é menor e, às vezes, quando é menor, eu consigo encaixar o meu treinamento com o grupo, né? Porque aí eu não tenho como controlar a dinâmica do meu treino. Mas, quando eu sinto dor, eu fico de fora treinando com o treinamento de goleiro. Isso que está ocorrendo hoje em dia comigo. E você está ansioso, apreensivo com isso? Você está te chateando de não estar conseguindo ver? De repente, ver melhora, mas aí o negócio fica pior de novo? Bom, muito. Eu estou muito ansioso, como você falou. Muitas vezes eu fico muito excepcional comigo mesmo, né? Por causa que eu quero ir, eu quero fazer tudo, eu quero treinar, eu quero jogar, eu quero fazer tudo, mas eu não consigo. Então, eu estou treinando, sim, lá em cima, com o grupo. Treinei quatro vezes, cinco vezes com o grupo, depois do jogo para a vitória. Antes eu não tinha treinado. Para mim, isso já foi um ganho muito grande. Mas, acho que esse acúmulo de treino que eu tive, que foram cinco dias, novamente voltei a sentir dores mais fortes no futebol. Gatito, boa tarde. Então, como está o Gatito agora? Olhando para o jogo de terça-feira, há alguma possibilidade ou não? Vai ter que dar uma freada? Ou estava com a fisioterapia? Como é que você está agora? Não, para esse jogo de agora, vejo muito difícil eu poder estar em campo. Por causa disso, que hoje em dia, por exemplo, eu estou treinando separado no momento. Eu estou treinando com o treinado de goleiro, não estou treinando com o grupo. Então, meus companheiros que estão jogando, hoje em dia, estão na frente. Boa tarde, Gatito. Como é que você assistiu a essa, na verdade, derrota do Botafogo nos pênaltis? Logo, você que é um exímio, pegador de pênaltis. Como é que você também está vendo a atuação do seu companheiro, o Saulo? Bom, eu assisti em casa esse jogo. Provavelmente com muita vontade de querer estar aí. Mas, eu fico feliz porque o Saulo está fazendo um grande trabalho. Ele, acho que entrou num momento difícil do clube. É uma situação onde o time não está muito bem. Eu acho que ele vem levando um peso muito grande em cima dele. Porque está jogando no Botafogo, um time grande, com muita pressão. E acho que ele está indo bastante bem para a idade que ele tem. E é o goleiro do clube, né? Onde ele nasceu aqui na base. Então, eu acho muito importante que o apoio da Dorcia sempre tenha com ele também. E, Gatito, você tem conversado com o Saulo. Ele passou por uma turbulência há poucos dias. Alguns jogos que foi contestado. Depois pegou um pênalti, né? Até contra o Palmeiras pegou o pênalti também. Fez aquelas defesas no último jogo do Nilton Santos pelo Brasileiro. Tem conversado com ele? Como é que tem sido essa relação entre você? Ele é que tem jogado agora, fez o décimo sexto jogo. Sim, eu venho falando com ele. Antes também com o Diego, a gente conversa bastante. Eu sempre procuro passar para ele que ele tem que jogar calmo. Porque ele já mostrou em várias locações, vários jogos, que ele tem muitas condições para ser o goleiro do Botafogo. Então, a gente procura passar sempre esse sentimento de tranquilidade para ele. E que ele consiga demonstrar isso para todos os companheiros. Tudo bem, Gatiano? Tudo bem. A gente, todo mundo ficou sabendo que você chegou a ir procurar um médico fora do clube, junto com os médicos daqui, para avaliar o punho. O que esse médico disse para você? Bom, foi assim mesmo. Eu procurei um especialista com acordo com os médicos do Botafogo. Tanto hoje em dia eu estou fazendo fisioterapia de acordo com os médicos. Todo mundo está sabendo, né? Em outro lugar. E ele falou que eu tinha uma lesão, uma lesão no punho, né? Hoje em dia eu estou tendo uma lesão. A fratura foi consolidada, mas hoje em dia eu estou tendo uma lesão ligamentar. Então, eu estou tratando sobre isso hoje em dia. E estou esperando cicatrizar. É um pouco difícil, né? Por causa que eu continuo treinando. E eu sou goleiro, né? Então, eu acho que a minha lesão, por mais que não tenha sido uma das piores lesões no futebol, mas para mim a posição acho que não é a melhor, não é a mais simples. Gatieto, boa tarde. Queria só que você mostrasse para a gente onde é o local que dói. Aqui do lado? É, do lado. É que dói. O que a gente tem acompanhado, eu não estou aqui todos os dias, mas as vezes que eu estou aqui a gente acompanha pelo menos um trecho do treino de vocês e a gente vê que, pelo menos, a gente é leigo, mas o que a gente percebe, o que a gente nota é que você trabalha normalmente. Você tem quedas, você tem jogadas de impacto e o que a gente vê de fora parece que você está 100% recuperado. Mas não é isso então, a cada defesa ou a cada golpe que você dá na bola, você se sente exatamente aqui. Sim, é bom que você pergunte isso para eu poder aclarar também. É isso mesmo. Eu treino, como eu falei, eu treino sempre, praticamente sempre separado, né? O treinamento de goleiro. O nosso treinamento, a gente pode controlar. Eu posso controlar a queda, o jeito que eu faço a queda, posso controlar o jeito e o tempo que eu vou levantar. O treinador de goleiro, ele pode controlar a forma e a maneira da batida à força, né? Mas no treinamento, com o grupo, eu não posso controlar isso. Na bola pode desviar, os jogadores não vão bater devagar. Então, por isso que eu treinei cinco dias com o grupo, que foi a partir de uma quarta-feira depois do jogo contra o Vitória. E nesse acúmulo, novamente, eu voltei a sentir mais dores. Eu já venho treinando com dor, né? Mas é uma dor que me limita aqui a fazer os movimentos. Eu queria que você passasse uma mensagem pessoal para a torcida que tanto te aguarda, sempre pergunta nas redes sociais, né? Hoje, mesmo, a gente divulgou que você é da Curitiba, a torcida já mandou várias perguntas. Eu queria que você mandasse uma mensagem pessoal para ele. Bom, a mensagem que eu posso mandar para o seu Botafogo é, primeiramente, agradecer pela mensagem que ele manda para mim. O que eu gostaria de poder estar jogando novamente é jogando o Botafogo, o time que me abriu a porta, o Estão do Senhor me abriu o coração, mas, infelizmente, eu não estou conseguindo. Eu estou fazendo tudo de mim, estou possível, mas não estou conseguindo melhorar. Então, o que eu gostaria muito de poder estar no jogo contra o Bahia, eu mais que ninguém gostaria de relembrar aqueles momentos bons que a gente teve com o Botafogo nas etapas decisivas, que foram nos pênaltis, mas que ninguém gostaria de estar nesse momento, mas não conseguiu. Então, é só isso. Agradecer a eles pelas mensagens de apoio todo dia. Gatito, é... Desculpa até nesse momento, você está emocionado, está te perguntando agora sobre isso. Eu ia falar um pouquinho, eu queria te perguntar sobre Valentins e a Ricardo, assim, como é que você, mesmo estando de fora, vê agora um Vasco-Botafogo, você participou de tantos já, alguns Vasco-Botafogo pelo menos, vê esse confronto que você não vai jogar, mas e agora com técnicos trocados de Vasco-Botafogo, né, o Zé aqui, o Valentim lá, vocês conhecem tão bem o Valentim, o pessoal de lá também conhece tão bem o Zé. O que você acha que pode ser, vendo de fora, como você acha que pode ser esse confronto aí, o Zé agora aqui e o Valentim lá? Bom, eu conhecendo o Valentim e um pouco o Zé, que eu consigo algumas vezes treinar com o grupo, eles são bastante parecidos, né, porque os dois gostam muito que o grupo, que o time esteja ativo o tempo inteiro, de muita energia nos treinamentos, né, muita intensidade é a palavra, os dois são bastante parecidos, os dois trabalham muito bem na parte tática, eu sei que a gente vai encontrar um Vasco bastante intenso nesse jogo, então eu acho que o que o bom é isso, que a gente já conhece um pouco do trabalho do Valentim, então já sabe como que a gente pode enfrentar isso. Eu disse, primeiro eu só queria esclarecer uma dúvida, na outra pergunta, você falou que a lesão foi consolidada, mas você estava tratando algo de ligamento, né, mas tem algum risco de precisar de cirurgia ou não? Não, que eu saio lá, não, que eu saio lá, não. Beleza. E muita gente ficou perguntando se seria possível você ter ficado no banco para de repente entrar no final ou não defender bem antes, como a Holanda já fez aqui numa Copa do Mundo. Você teria condições de ficar no banco para ficar bem antes ou não? Não, não. Eu realmente não teria, né, porque é um jogo de verdade, né, eu não estou preparado ainda, por causa que não estou treinando 100%. Só para mudar um pouco de assunto, Gatito, hoje, dia 5, né, completa o segundo mês, o mês de salário de vocês, a diretoria já fez alguma promessa para vocês em relação ao mês de agosto? Ah, eu acho que teve uma conversa com o nosso capitão e passaram que sim, que isso vai ser ajustado. Vai ser ajustado.